O Festival de Inverno da UFPR tem como objetivo falar de cultura e arte para todas as idades. A apresentação do grupo Siricutico atraiu pais e filhos com um leque de referências musicais extenso. Vir para Antonina é quase um sinônimo de levar um pacote de bala de banana para casa. O grupo tem uma música com o título feita quando estiver na cidade outra vez. Momento marcante para a banda. A bala de banana, aquela informação é verdadeira. Foi composta por o festival. O show na ocasião foi ótimo porque tinha bala de graça. E hoje foi legal também. Não tinha bala de graça. Fica a dica aí. O local da apresentação aproveitou o fim de tarde e as atividades voltadas para toda a família na praça. Momento propício para muita descontração. Eu acho super importante que mantém, assim, é muito legal esse espaço da praça, né? Onde a gente pode realmente ocupar, né? E ver todo mundo, as crianças brincarem, os adultos, os adolescentes, enfim. Eu acho que é um movimento cultural importante. Que, claro, que se concentra nessa semana, mas que poderia manter mais forte culturalmente durante o ano todo, assim. Música É a música É a música Todo dia é dia é dia pra cantar Não importa a hora o dia